Fala, torcedor Santástico! Um belo dia aí para todos nós, né? Vamos falar de Santos, pessoal. Como vocês podem ver, logo atrás de mim aí, está o projeto, o novo projeto para a construção da nova Arena do Peixão, projeto que foi aprovado ontem, por quase unanimidade, por boa parte do Conselho Deliberativo, apenas quatro pessoas votaram contra, no meio de 130 conselheiros, apenas quatro, uma abstenção. Então, a nova Arena agora parece que vai sair do papel e eu vou estar trazendo agora detalhes para vocês. Vou falar de reforço, tá, pessoal? O jogador está sendo monitorado aí no mercado da bola, jogador interessante e, na minha opinião, importante se essa contratação, se ela se concretizar, tá bom, pessoal? Vamos ver aqui, deixa eu passar para vocês detalhes aí da aprovação da nossa nova Arena. Matéria que está lá no UOL, que fala o seguinte, Conselho do Santos... Eu assisti ontem, tá, pessoal? Assisti na íntegra, assisti boa parte, tá? E eu vou passar agora o que o UOL está trazendo através do Lucas Mussetti, tá? Conselho do Santos aprova parceria com a W Torre pela Arena. Veja detalhes, tá? O Conselho Deliberativo do Santos aprovou, hoje, dia 1º, por ampla maioria em votação aberta, a Constituição de Parceria para a Constituição da Arena Vila Belmiro. Por falar em Arena Vila Belmiro, o que vocês acham da mudança desse nome aí de Arena Vila Belmiro? Porque hoje o torcedor, a Arena, leva o apelido do bairro, né? Vila Belmiro, né, pessoal? O que vocês acham da Arena Rei Pelé? Eu não sei se eles pretendem fazer algo com o nome Wright, se eles pretendem fazer uma exploração do nome, tá? Eu falo da W Torre, né? Eu não sei qual o nome é pretendido aí para a nossa nova Arena, mas eu acho que seria interessante fazer a mudança, né, de Arena Vila Belmiro para Arena Rei Pelé. Ah, mas já tem Maceió, o estádio Rei Pelé, estádio, né? Nós temos uma arena, então acho que seria interessante, né? E qual o lugar melhor para ter o nome do Rei Pelé, né? Se não em Santos, tá, pessoal? Mas vamos lá, vamos dar continuidade aqui, mas deixa nos comentários o que vocês pensam em relação a isso, tá? A continuidade do projeto do novo estádio por meio da W Torre agora depende do sim dos associados numa assembleia que será realizada no dia 17 de dezembro. Daqui a 15 dias, tá, pessoal? Essa assembleia vai e deve acontecer, tá? Agora é você que vai decidir o futuro da nossa nova Arena, da nossa nova casa, tá? Para aqueles que estão criticando, né? A TNT fez uma postagem e vi já torcedores com inveja, né? Colocando já apelido no estádio, né? Chamando o estádio aí de colchão e tudo mais, né? Pior o Flamengo, que nem estádio tem, hein, pessoal? O Flamengo ainda está batalhando aí. Lógico, eles devem construir o estádio deles também, né? Dizem que o estádio aí vai ser para quase 100 mil torcedores. Ótimo, né? O Flamengo realmente, com a ajuda da Globo, é um dos clubes que mais tem torcedores espalhados aí pelo Brasil, né? Eles têm que construir um estádio grande mesmo, né, pessoal? Então, é mais assim para quem ficar colocando apelido, né, pessoal? No estádio e tudo mais, então, mas não ligaremos para isso, né? Bom, a atual Vila Belmiro seria demolida para a construção da Arena no mesmo terreno. O projeto prevê capacidade para 30.108 torcedores, né? Esse é o questionamento até de vários torcedores, tá? Ah, mas vai demolir para apenas 30 mil, um pouco mais de 30 mil torcedores? Tá bom, torcedor. Se lutar, tá ótimo. 30 mil torcedores. Eu, na minha opinião, essa capacidade aí está de bom tamanho. Não sei se na de vocês também, tá? O custo previsto é de 300 milhões. Eu falei para vocês esses valores ontem, né? Esse valor foi adiantado para todos nós na reunião ontem. 30, 300 milhões de reais, né? Nós falávamos aí em 450 milhões. Esse valor caiu um pouco mais por conta das mudanças que foram feitas aí no estádio. Aquela cobertura total, ela não existirá. Ela vai ter uma cobertura que vai cobrir toda a arquibancada e boa parte do campo, tá? Mas ela, como vocês estão vendo aqui na imagem, né? Mas ela não vai mais ter aquela cobertura de vidro, né? Faça chuva, faça sol. Nós teríamos aquela imagem de jardim de inverno em nossa casa. Não vai ter, tá, pessoal? 30 milhões com a sessão para a W Torre em um prazo de concessão, perdão. Para a concessão para a W Torre num prazo de 30 anos. A arena poderia receber shows para 35 mil pagantes. Teria 63 lojas e gramado sintético, tá, pessoal? Cara, se o gramado sintético for parecido com o da arena, com o do Palmeiras, tá bom, tá? Porque dizem que o gramado é muito bom mesmo, tá? Não é qualquer gramado sintético, tá? O Peixe não precisaria investir nada. A bilheteria em dias de jogos será 100% do Santos. O que é muito bom, né? Eu até falei para vocês que parece que o Santos teria que devolver R$15,00 de bilheteria aí para a W Torre, mas não, tá? É 100% do Santos. Assim como os gastos com energia, segurança, reposição de cadeiras quebradas e outros gastos rotineiros. Assim também é lá no Allianz Parque, assim também é em outros estádios, tá, pessoal? Saúde para mim, né? E para todos nós. O Santos tem zero de obrigação de colocar dinheiro, zero de caixa. Vai ser feito por antecipação, venda de cadeiras e camarotes e financiamento da W Torre, disse Cláudio Macedo, né? O CEO da empresa responsável pelo Allianz Parque do Palmeiras. Ó. Na simulação para shows na Arena Vila Belmiro com palco central, espaço para 35 mil pessoas. Da hora. A ideia do projeto é vender 5 mil camarotes e cadeiras cativas com antecedência para viabilizar o começo da reforma. Criar um modelo de sócio para acompanhar a arena e capitalizar 200 milhões. A obra só seria iniciada quando esses 200 milhões forem, né? Eles colocaram aqui foram, né? Mas forem arrecadados. A pré-venda deve ocorrer no aniversário do Peixe em 14 de abril. A W Torre diz ter um acordo encaminhado com dois bancos para o financiamento de 100 milhões. O restante, como a construção, deve durar 24 meses. O Santos precisaria de um novo estádio. Nós já temos, né, pessoal? O Canindé já foi feito aí um acordo, né? E nós mandaremos os jogos no Canindé. Para a readequação aos valores do orçamento, inicialmente, o Santos aceitou alterar a cobertura da arena e a pretensão não ocorrerá no gramado. A proteção não ocorrerá no gramado, apenas nas arquibancadas. Houve mudanças também na área comercial. O sonho de uma arena é antigo no Santos e é discutido pelo menos três gestões. E é discutido há pelo menos três gestões. Perdão. Luiz Álvaro de Oliveira Ribeiro, Modesto Roma e José Carlos Pérez. Com o presidente Andrés Rueda, o projeto pode finalmente sair do papel, tá? Detalhes aqui, tá, pessoal? Área construída, 71,6 metros quadrados, tá? Mil metros quadrados, tá? Área comercial, 4.940 metros quadrados. Lojas externas, 36. Lojas internas, 27. Vagas, coberturas, cobertas, na realidade, 576. Arquibancada, 13.769 pessoas em pé. Arquibancada, 7.657 sentados. Arquibancada superior, 2.605. O deck prêmio, 3.877 em pé. O deck prêmio, 1.146 sentados. Camarote, 80 unidades. 1.000 pessoas, 1.060 pessoas. Altura do nosso estádio, 39 mil. Equivalente a 13 andares, né? E tudo isso eles falaram lá na apresentação do novo estádio, tá? Esse é o planejamento do Santos e W Torre para tentar capitalizar 200 milhões, tá, pessoal? E aqui tem toda a questão da pré-venda estimativa, tá? Bom, vamos lá, né, pessoal? Vamos falar aqui sobre este assunto, né? Já trouxe detalhes aí para vocês. Eu estou muito feliz, tá, pela... Por saber que agora vai sair do papel, né? Porque a expectativa, né, nossa preocupação é que isso aí melasse, né? E agora vai sair do papel. Lógico, nós ficaremos aí dois anos mandando os nossos jogos no Canidé e também no Pacaembu, que deve ficar pronto em 2024, tá? Então, a inauguração dessa nova arena deve acontecer em 2025, tá? Então, 2023, 2024, não teremos arena e apenas na volta do Campeonato Brasileiro em 2025, provavelmente, nós teremos aí a nossa nova casa para torcer, para vibrar, né? Para novas conquistas do peixão, tá, pessoal? Espero que, com essa nova arena, bons jogadores cheguem também, né? E quando nós falamos aí em bons jogadores, nós falamos no menino Neymar, né, pessoal? Tomara que ele retorne, talvez até antes, né, do término da construção dessa nova arena, tá bom, pessoal? Feliz. Quero que vocês deixem nos comentários aí o que vocês estão achando, se vocês gostaram do projeto, se vocês não gostaram, se vocês acham que ainda deveria ser construída na capital, se vocês acham que deve ser ali mesmo, em relação ao nome, deixa nos comentários também, tá? Mas agora eu vou falar de outro assunto, tá? Eu deveria ter falado primeiro deste assunto e depois da nova arena, né, pessoal? Que a felicidade toma conta e o cara, sabe, perde até o sentido. Mas, vamos lá, vou tentar falar aqui deste assunto. Jogador pode estar pintando no Santos. Lateral esquerdo é o Vitor Luiz, tá? Estava atuando pela equipe do Ceará. Jogador do Palmeiras. Está voltando de empréstimo. Seu tempo lá no Ceará se acabou. Como eu vejo a chegada deste atleta, se ela se concretizar, pessoal? Para mim é um bom atleta, tá? Para mim, o Felipe Jonathan é mais habilidoso, tá, pessoal? Mas esse atleta, defensivamente falando, e eu vi bons jogos dele no Palmeiras, defensivamente falando, ele é bem melhor que o Felipe Jonathan. E qual é o problema do Felipe? E ele ataca muito bem também, tá, pessoal? Ele é muito veloz, tá? Qual é o problema do Felipe Jonathan? Questão defensiva. Deixa muito a desejar. É um atleta que lá na frente apoia muito bem, mas na parte defensiva deixa muito a desejar. Talvez a chegada do Vitor Luiz dê esse equilíbrio que nós precisamos do lado esquerdo. Então, eu vejo, se o Santos conseguir a liberação deste atleta junto ao Palmeiras, eu vejo com bons olhos, aí sim o Santos se reforça para a temporada 2023 pelo lado esquerdo. Lógico, né? Falta o lado direito, é outra carência que nós temos, tá? Tô falando se essa contratação, se ela se concretizar, nós teremos um lado esquerdo um pouco mais forte na parte ofensiva e na parte defensiva. Então, eu vejo com bons olhos, há quem não goste do Vitor Luiz, mas eu gosto e vejo com bons olhos a chegada deste atleta, se ela acontecer. O Vitor Luiz tem apenas 28 anos, tá? Participou, se não me engano, de 45 jogos na temporada de 2022 pelo Ceará. Fez 4 gols. Deu parece que 4 ou foi 5 assistências. Então, os números são bons. Vejo com bons olhos, tá, pessoal? Vamos ver o que vai acontecer. Ultimamente, o Santos está sondando, sondando, sondando e nada acontece. O Edenilson, o Santos ainda sonha com este atleta. Na minha opinião, o Santos não deveria focar tanto assim no Edenilson. Deveria mapear um pouco mais o mercado para trazer outro atleta, né? Um pouco mais novo, como é o caso do Rodrigo Fernandes. Um atleta mais novo e que desce um pouco mais de evolução ao nosso ataque. Mas vamos aguardar, né? Falcão, juntamente com o Odair Helma. Odair Helma assiste o último jogo da Copa hoje. Retorna ao Brasil. Lembrando, dia 14, dia 15. Nosso time se reapresenta. Começa a pré-temporada e vamos ver. Tem jogador que está voltando de empréstimo também. E o Santos tem que resolver também essa situação. No caso do Raniel. O Santos deve emprestar este e outros atletas. Pipino, né? Para o Falcão, para o Rueda e para o Odair descascarem aí. Tá bom, pessoal? Bom, mas é isso. Espero que vocês tenham gostado aí de mais este vídeo. Parabéns aí ao Peixão. Parabéns ao torcedor presente de Papai Noel aí. Novo estádio prestes a ser construído, a iniciar pelo menos aí a construção. Provavelmente deve ter uma despedida da nossa vila, né? E vamos lá, né, pessoal? Vamos sonhar com coisas grandes daqui para frente. Espero que vocês tenham gostado aí de mais este vídeo. Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Deixa o like, compartilha. É muito importante para o andamento e desenvolvimento do nosso trabalho através da plataforma do YouTube. Fica o recadinho do nosso anunciante. Jogos ao vivo. Melhores cotações. Saque rápido via Pix. PagBet. Acertou. Tá pago. Valeu, pessoal. PagBet acertou. Tá pago. Quem ainda não se cadastrou, se cadastra no link que está na descrição do nosso vídeo. Tamo junto. É nóis. Hoje tem Brasil, hein? Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.